Ah, agora... Bom, boa tarde a todos! Quero agradecer ao Chicozan Por disponibilizar esse grande... Enfim, esse grande veículo que é a Chicozan. Queria agradecer pelo ótimo patrocinamento que eu ganho por mês. Bom, vamos começar com a minha segunda pergunta. Por favor, você, uma pergunta. Eu não tenho tempo para perder, porque eu preciso treinar no time da Jacuba. Seu nome completo. Eu completo meio paraíso para contribuir aqui. Verdade. 25. Peso. 79. Time atual. Não, mas 59, tá? Já perde. Time atual. Jacuba. Verdade. Lógico que é verdade. Quer ver meu contrato? Vou pegar meu contrato. Pois é, então. Aqui, ó. Salário. Aqui, ó. Pesta. Verdade. A comercial, repara. Ou não? Bom. Tata, 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 comercial. Tata, 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 tata. E voltamos. Que clube, que clube você pretende ir para o exterior? Bom, eu estou vendo a possibilidade de eu partir para o Tottenham. É, um time que emociona muito porque meu ídolo. Futebol envolvente. Meu ídolo foi lá, certo que ele está na quarta divisão do campeonato inglês, mas meu ídolo estava já vai lá. Capricho terno. Então, esse é o meu time. Eu pretendo ir para o exterior. Tá feliz, no Jacuba? Ah! Vem oлушай, Vem oечно! Botão, roda aqui, primeiro! Vou tocar, primeiro, primeiro! Vou pra comer fudana aqui! o projeto de caridade o valor em nem ae 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 o rio e comi o rio o rio o rio o rio o rio Até Marlin.